Oi pessoal, tudo bom? Hoje é domingo, dia 1º de maio de 2016, fui amolar minhas orquídeas agora e olha que no que eu me deparei aqui. Uma ramificação nova saindo, tá? Eu fiz uma podagem de raiz, ó, cortei aqui as raízes, aqui embaixo também, e um galinho novo, menos de um ano já tá saindo galho, interessante. Lembrando outra coisa, que eu entrei na 39ª semana de gravidez, tô quase pra parir, então vou dar uma chamada do canal, tá bom? Então, conforme for para esse tempo por aqui por casa, eu vou gravando uns videozinhos pra mostrar pra vocês. as minhas orquídeas. Mas se for a isso, tá meio complicado, tá bom? Mas é isso, o vídeo rapidinho só pra mostrar uma nova ramificação. E vamos ver quanto tempo vai sair uma arte bonita e começar a dar as florzinhas, tá bom? E é isso, beijo e tchau, tchau.